Música Diretamente dos estudos tomando com ele, a festa de reposição sem previsão de chegada, Daniel Gentil e agora é tarde! Música Boa noite pra quem está na plateia, boa noite pra quem está em casa e bom dia pra quem está no Japão. E claro, boa noite para ele, o capitão do nosso submarino amarelo, Marcelo Mencius! Ô meu mar! Música E boa noite para os mendigos de Liverpool, Léo Lins e Murilo Couto. Ei, não teve piadinha hoje? Não, pra dar espaço pra você que você está engordando. Ei! E boa noite para os reis do Yee Yee do Ultra Jarrigo! Música Alguém aí na plateia viu o GP de Interlagos? Você? Ah, foi você então. Só você, você, alguém mais alguém na sua casa viu? Só você. Porque foi fraco esse ano, hein? Foi fraquinho, foi caído o GP de Interlagos, não? Você sabe que quase foi adiada a prova, né? Os pilotos recusaram correr quando descobriram o preço da gasolina no Brasil, falaram, não, não vamos. Os pilotos paravam no boxe, vinha o pessoal fazer malabarismo e pedir dinheiro. Podia estar matando, podia estar roubando, mas vou deixar a balinha aqui no retrovisor da McLaren. A corrida de Interlagos é boa para a economia de São Paulo, isso é indiscutível, né? O Kassab instala radar em todo o percurso ali. Só a Ferrari deixou uns 3 milhões em multa. Por isso que o Rubinho nunca ganha, ele conhece onde está o radar. Ele começa a correr, oh, não vai me pegar não, oh, agora, oh. Agora, esse final de semana eu viajei pela Band, fui conhecer Portugal, fui numa convenção da Band, conheci Portugal. Olha só, conheci a Pátria Mãe graças à Band. Olha só. Mas é graças ao SBT que eu espero conhecer meu pai, já mandei o DNA para o ratinho. Enfim, fui para Portugal. Agora, você me fala, Marcelo, você ir para Portugal, não tomar um bom vinho e não comer bacalhau, não ir para Portugal. Eu até tirei uma foto aí, oh, tomando vinho, comendo bacalhau. Olha. Olha, maravilha. Aí, gato, descobriram a gente. Toca a marchinha do bacalhau para a gente, por favor. Acho que é o momento é o futuro. Nunca vi cabeça de bacalhau, mas o rabo até que não há mal. Será que bacalhau é peixe? Olha, não é peixe, não. O bacalhau é uma fruta, que dá no inverno e no verão. Aê! Que sucesso! Sucesso! Eu vou te falar, no carnaval 2012, vai estar disponível para baixar no site do Agora é Tarde, o carna-bullying. Com todas essas marchinhas, estão reclamando que está ruim o meu terno, é isso? É. Vem arrumar. Não, vem arrumar, tudo bem, eu faço, vem cá. Já ajeitou, já. Ajeitou, o programa está acontecendo. Pode vir. Vai. Ah, ela não quer aparecer. Não quer aparecer. Ah. Não está fazendo nada. Está bom? Recura, recura desse jeito. Melhorou, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, gato. Ei, estava rolando um clima aqui. Sabe, nessa viagem eu percebi, porque eu fui de avião, né? É. Você acha que a Band vai mandar o de avião? Não, se for de ônibus, né? É, exato. É que tem o oceano, se não ia de ônibus. Eu percebi nessa viagem, a NAC, agora tem uma lista com novos objetos proibidos de se levar em aviões. Entre eles, taco de golfe. Aham. Tá? Isqueiros e até bengala. Infelizmente, criança que chora o voo inteiro ainda está permitido. Exato. Eu ia trazer uma bengala pra você, eu não trouxe, porque eu estava no avião, Marcelo. Ah, verdade. Bom, ainda bem que você não trouxe, porque senão você sabe onde eu ia enfiar, né? Tá certo. Mas você sabe de uma coisa? Eu acho que essas medidas tinham que ser adotadas também em ônibus. Porque eu fiz uma viagem de ônibus, que tinha um hippie tocando violão, do meu lado, daqueta São José dos Campos. Isso é terrorismo, gente. Isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ANAC. É que não tem ANAC pra ônibus, né? Hã? Não tem ANAC pro ônibus. Não, e nem plaquinha pra eles rirem, porque você viu que a piada foi um fracasso, né? Não é a piada que é um fracasso, Marcelo. Tá bom, tá certo, eu assumo. Não tem problema. Tá bom? Falando ainda em proibição, os doutos da Assembleia Legislativa de São Paulo fizeram uma lei que proíbe as pessoas de andarem na garupa das motos. A justificativa dos gênios da lei é a seguinte. Se eu proibir as pessoas de andarem na garupa da moto, dificulta assalto. Assim, o assaltante não vai estar na garupa da moto. O próximo passo é proibir as pessoas de conhecer outras pessoas. Porque aí fica mais difícil fazer uma quadrilha, não é? Como você vai fazer uma quadrilha se você não conhece ninguém? E se a ideia é evitar assalto em dupla, poderiam também, nessa mesma Assembleia, proibirem um deputado de sentar do lado do outro. Não é verdade? Apesar da proibição, tem gente que não quer nem saber dessa lei da garupa. Olha ele aí, ó. O cara não tá nem aí pra essa lei. Ele anda aí, ó. Tá? Olha lá. Ele vai. Tá? Flagrante. Flagrante aqui, ó. Ele vai. E sem capacete, sem capacete, tem que chamar a carrocinha pra resolver. E o programa começa! E está no nosso camarim, nosso entrevistado de hoje, o grande, é grande, eu vi ele se trocando, o Jair Rodrigues! O que pensa, o que fala, a gente se pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, sabe por quê? Porque agora é tarde. Tá certo. Você vê que ele conhece o programa, aqui ninguém faz nada, né? Você vê o Léo Linhos e o Couto ali? Nada, nada. Ganham pra não fazer nada. Agora o corinthiano passou pelo ridículo de comemorar o campeonato antes da hora, que nem eu. Eu tentei evitar, mas na hora que o Vasco fez o gol, eu já tinha acendido o rojão. Eu não tenho o que fazer. Campeonato Brasileiro passou na TV. A bola ainda está rolando no Brasileirão, mas no último domingo, os corinthianos sofredor dava tudo estourando o rojão, até que veio o Vasco pra jogar um balde de água fria. E aí vem com o recado, não conte com o ovo, não tava na galinha. O campeão brasileiro de 1900... ...de 2011 pode ser conhecido neste domingo. Eu tô em dúvida. Linda fita, voltou na boca do gol, olha o gol do Corinthians. Gol! Tivão, Tivão, é campeão. Terminou no Pacaembu, Palmeiras 1, São Paulo 0. São Paulo 0. Acho que não, né? Acabou 1 a 0. Vamos pro Rio direto, vamos lá. O jogo é empatado por 1 a 1 no Engenão. E o juiz deu 5 de acréscimo. 5 de acréscimo. 5 de acréscimo, gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco da Gama! Gol de Bernardo! Os jogadores do Corinthians estavam no meio do campo. A torcida parada na arquibancada, esperando o anúncio do fim do jogo pra comemorar o título. Se preparou pra volta olímpica, o Bernardo foi lá e pimba. Me deram uma bala, Juquinha, e depois me puxaram o tapete. Até eu que não tava torcendo pra ninguém. Tô meio zureta. O torcedor do Corinthians comemorou e descomemorou o título por muitas vezes. Foi feliz 3 minutinhos! Galhão, Galhão! Viva a bandeira! Só por 20 minutos, hein? 20 minutos! Mas que coisinho! Por 5 minutos, né? No fimzinho do jogo, por 5 minutos. 20 minutos! Mas que coisinho! Diz o Galvão Bueno. Ai, já coração lacou! Ficou pra última rodada. Tem mais uma chance no domingo. Como é que você imagina que vai ser esse Palmeiras? Um rival histórico. O grande sonho é evitar esse título do Corinthians. É muito pobre o cara se motivar por querer ferrar o adversário, pra não falar outra palavra. Nós não temos prazer nenhum de deixar o Corinthians de ser campeão, não. Acreditem se quiser! Se não fosse o Palmeiras, o Corinthians não estaria nessa posição boa na tabela aí. Corinthians já é campeão. Campeão. É, meu amiguinho, a imitação do Datena até que tá legal. Mas as previsões estão todas erradas. Assim como esse monte de apressadinhos aqui. Dá uma olhada. A gente já vai poder sair dessa rodada sabendo que é campeão. Acho que hoje sai. Sai o grito hoje, então. Hoje sai. Você acha que o Corinthians não ganha do Figueirense? Eu acho que empata. Empata o jogo. O Corinthians conseguirá o Penta Brasileiro contra o Figueirense? Pra mim, sim. Acho que o Corinthians tem chance. Não, nem tanto pelo Corinthians, mas pelo Fluminense, eu acho. O Vasco e o Fluminense, acredito que fique no empate. O Fluminense vai pra cima do Vasco, pô! Vai ganhar do Vasco. Você acha que ganha da Tena? Eu não tenho dúvidas. Eu não vejo o Corinthians como campeão brasileiro. E quem seria o campeão brasileiro de 2011? É o Flamengo. É óbvio que é impossível. É, esse campeonato foi motivo de infarte desde o começo. Pelos jogos? Não. Pelos vexames. Teve mais barraco que no BMD. E aí vai um resumão pra você. Se liga só. Teve torcedor fiscalizando a balada do jogador. Teve jogador comprando o carro no contrabando. Teve jogador que custou uma fortuna e não jogou nada. Teve uns frangos do tamanho do avestruz. E até herdeiro que surgiu no meio do caminho. 17 treinadores na fila do desemprego. E o mais recente barraco. Teve gente armando a barraca mesmo. Ronaldinho Gaúcho flagrado com aquilo na mão, hein? Vai Flamengo, balança a rede do adversário. Ele trabalha muito bem a mão. Punho de aço Ronaldinho Gaúcho, hein? Punho de aço. Pois é, os perigos da internet nunca foram tão nojentos. E por falar em perigo, aí Timão, fique esperto. Se não, quem vai ficar na mão é você. Agora, se o Vasco levar esse título na última rodada... O Corinthians estava com o título na mão. No último minuto do jogo do Vasco. O Vasco foi lá e tirou. Então, tudo é possível. Porra, uma semana vai demorar pra caramba pra passar. E vai ter dizendo que demora pra caramba. Vamos esperar pra ver o Corinthians ser campeão brasileiro em cima do Palmeiras, não é? Não é não, Marcos? Vai sonhando, rapaz. Eu tô sonhando já. Sonha bastante isso. E, 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 hã? Seguinte, se eu... Vamos fazer uma aposta, então. Hã? Eu corro tocando pelado no estacionamento. Ih! Se o Corinthians... O gambá vai pra ficar mais... É, é, é. Informal. Ganhado o Palmeiras domingo. Eita! E aí? Vai, caralho! 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 Se o Palmeiras ganhar do Corinthians, você corre pelado? Não. Você tá entendendo, meu? Pô, você veio de Portugal, né? Você tá meio... Eu entendi. Se o Corinthians ganhar do Palmeiras, eu corro pelado no estacionamento. Isso foi o contrário. Você corre pelado. Eeeeeee! Tá com medinho, tá? E se empatar? Aí é o Mainz Field, né? É isso mesmo! Não! Vou correr pelado, eu nem assisto futebol, mas eu quero correr pelado no estacionamento da baixa. Eu acho que todo mundo deveria... Não é só o Otávio Mesquita que pode correr pelado no estacionamento da baixa. Todo funcionário da baixa devia sair correndo no estacionamento. Tá apostado? Fechou. Fechou? Fechou. Fechou. Lá, a mão, a mão selando o acordo. Ih, ali! Fechou? Fechou. Ó lá, hein? Ó lá, hein? Você quer me ver pelado? Ah, como eu quero ver isso. Você quer me ver pelado? Ah, né que está? Laine! Quer ver isso? Na verdade, eu quero ver o seu time se ferrando. Isso sim. Ó, tá feito o desafio. Semana que vem, alguém vai estar pelado nesse programa correndo. Se o Palmeiras ganhar, eu. Se o Corinthians ganhar, o Klein. Se der empate, o Mainz Field. Pá, se tiver frio, não. Se tiver frio, não vou arriscar. Você está particularmente, Marcelo, está torcendo para quem? Eu? Eu estou torcendo para mim, sempre. Para eu sair correndo pelado. É um exibicionista. Ó, apostado então, Marcelo. Tá bom, então. Enquanto o grande dia de correr pelado por aí não chega, poderia... Você está malhando? Eu gosto de dar uma boa pedalada. Tá certo. Chama o nosso convidado, por favor. Sim, senhor. Com vocês, o primeiro rapper nacional, Jair Rodrigues. Eita! Eita! Que beleza, gente boa! Não vai sentar tão cedo. Tá certo. Ele é elétrico. E aí, moça? Candidato a deputado, meu velho. Candidato a deputado. Olha aí, Marcelo. Tudo bom, meu filho? Tudo bem, irmão? Agora eu vou sentar lá. Fala aí, povão. Tudo bem? Fala comigo. Fala lá comigo. Aqui também. Parece o Obama. Opa! Parece o Obama. Jair Rodrigues, sempre elétrico, não? É, graças a Deus, né, nego? Essa é a minha vida de ser... Você nunca parou de ser... Nunca deixou de ser elétrico, cheio de vida. E o Roger aí dormindo. Volta e meia. Se eu me dobrar, que nem ele fez agora aí, meu, quebra tudo. Quebra nada. Quebra a primeira vez, mas você vai fazendo. Vai com a sua... Quebra a sua... Falando em quebrar tudo, veio o restart aqui outro dia. E o Roger entrou com o traje lá no camarim do restart e começou a quebrar as coisas. E uma hora ele falou... Ai, travei. Pera aí, pera um pouquinho. Antes de começar, eu tô com a barguilha aberta. Aí. Ele veio pra sauna. Ô, Priquito, você não vai mais sair daí, não. Fica aí. Você... Quase que a majestade do Sabiá foge, hein? Não, mas... Majestade do Urubu. Negrinha, negrinha, negrão, então. Igual o meu, com muita carinha. Aqui aí em cima. Você canta japonês? Eu... Me falaram que você canta, é verdade ou não? Eu... Em 1981, primeira vez que eu fui no Japão, aí... Eu tava, quando eu cantei, deixa isso pra lá, tinha um músico brasileiro, né? Já radicado no... Casado lá no Japão. Ele falou, já aí, a gente fez aqui uma... É. A gente fez aqui uma versão do seu deixa isso pra lá, em japonês. Aí, ele falou, quer que eu te ensino? Aí, eu falei, vai, me ensina. Aí, ele fez... Aí, eu falei, o que é piticopático e o que é domarigatou? Ele falou, piticopático é um avião, né? Supersônico, que ele faz assim. E é igual a minha mão. E aquilo que as pessoas, os japoneses, quando veem o pássaro, eles agradecem. Domarigatou, quer dizer, muito obrigado, né? Domarigatou, pelo... E aí, ele fez uma junção com o meu gesto, né? Com a minha música, e depois, por isso, é que saiu. E também, eu cantava... Ô, lê lê, ô, lá, lá, pega no ganzê. É um dó. Ó, lê lê, ô, lá, lá, ô, doro ganzê, ô, doro ganzá. Quer dizer, pega no ganzê, pega no ganzá. Ah, em japonês. Ah, e também... Também tem um samba japonês. Tem um samba japonês que começa assim. Samba japonês. É, samba... Não, é de um brasileiro... Mas, em japonês. Mas, ele fez em japonês, é. O que é o nome do samba, pássaro? É samba japonês? Ah, lembrei. Acho que é sol. Você... Mas, eles não sabem o que é sol, Jair. Então, me dá um lá. Não, é só... É Fá, meu. Deixa eu ver. Põe o Fá, deixa eu ver. Peraí, eu posso pedir uma coisa? Mingau, me dá ré. Esse negócio é com o Marquinhos, me dá ré aí, ó. Quer o meu lá? O que é o Marquinhos? Essa levada é pra japonês Um samba reggae que ninguém fez Misturei niongoku português Imahana shini honguês Choto mate kudasai Onegaishimasu sumimasen Onegaishimasu sumimasen Não ando de baço, só vou de trem Nuginza shiaro shinkansen Nori kai pra lá, nori kai pra cá Não como sushi, rame ou kare Meu Deus que eu faço para viver É gohan pra lá, é tchauam pra cá Kachou kakari tchou Tchou kakari tchou kakari tchou kakari tchou Um pouco Incontrolável Jai Rourinho Samba em japonês E também o hino do Japão. Esse é o hino do Japão? Eu achava que era a abertura do Ultra Seven. O Roger conhece também. Que beleza! E as vezes no show eu tô cantando, aí o japonês tá só olhando assim pra mim. Aí eu falo, olha pra eles. Você tá entendendo ou não tá sabendo porra nenhuma? Já aí, já aí. Pra encerrar esse bloco aqui, preciso falar de um tema. 2014, Copa no Brasil, você fez uma música pra Copa em 62 e foi pé quente. Você fez a música pra Copa e o Brasil ganhou. Você pretende fazer uma música pra próxima Copa em 2014? É o meu, minha primeira gravação. A primeira gravação que eu tive foi em 1962, gravei uns 78 rotações. E foi quando depois eu assinei contrato, eu fiquei gravando. Gravei pra mais de 20 anos na Philips. Mas a minha primeira gravação foi uma música chamada O Marechal da Vitória. Sim. Que era em homenagem ao Paulo Machado de Carvalho. Então era... O Marechal da Vitória foi ao Chile e fez história. Levou a nossa seleção. Voltou, voltou bicampeão. O Brasil é maior. Uma coisa assim, né? E aí, depois eu vendo, com o passado do tempo, essa moçada jogando bola e não se cuidando, sabe? Jogando tudo pela janela, tudo que ganha. Até nos dias de hoje a gente ainda vê isso. Você acha que isso acontece no futebol ou nessa geração de músico também? Acontece em todo canto. Principalmente na geração de músico também, né? É bem diferente da sua geração. Aí, de repente, um compositor chegou e me mostrou uma música que era falando, né? Você, em meu ponto de vista, é um craque, um artista, está com a bola. Tem hoje as maiores propostas e tapinha nas costas de todo cartola. Você é a manchete do dia, tem até mordomia cercando você. Mas este mundo de sonho desaba, se seu time... Mas este mundo de sonho desaba, e esse mundo se acaba, se seu time perder. E é um tal de suar, de treinar, de correr. Depois eu falo, né? Que cuidado, cuidado com a grana, com o que você ganha. Olha, guarda, né? Porque, infelizmente, sabe, nego? O artista, nós, os artistas, nós não sabemos manusear a nossa grana. É preciso que tenha alguém, como eu sempre tive, né? Nas pessoas de Venâncio e Corumba. Venâncio e Corumba eram dois repentistas, né? Isso que faz o Caju e o Castanha, nos dias de hoje. Sim, 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 repente. O Venâncio e Corumba faziam os repentistas, né? E ainda eram compositores como... Como tantas e tantas músicas conhecidas deles aí, né? Que eu não estou lembrando de... Daqui a pouco eu lembro de algum. Mas... Só deixo o meu cariri No último pau de arara A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Eram composições de Venâncio e Corumba Então eles cuidavam da minha carreira Me deixavam sem... Até hoje eu sou considerado no meio Como o sujeito mais pão duro Que não abre a mão nem pra jogar peteca Mas era o Corumba E ele sempre dizia pra mim Olha, ô Jair Você não vai... Nós vamos cuidar de você Até financeiramente Hoje quem cuida É a minha mulher, a Claudine Jair, você é pão duro Você mesmo já falou que é pão duro Foi você que inventou a calça sem bolso? Eu já ouvi esse papo aí Calça sem bolso? É aquela que a mulher usa? É Aquela calcinha sem bolso? Não, não, não fui eu não Eu queria inventar, mas não fui eu não Não, não, eu tô brincando Eu tô brincando Esse negócio de pão durismo não existe Porque eu acho que o cara ser um pão duro É melhor não ter... Tá cuidando do que ele Não, é melhor não ter nascido Porque, poxa, pera lá Você... Você ganha o seu dinheiro Agora é preciso... É preciso ter alguém pra cuidar Pra investir, né? E eu... Quando eu falei isso no princípio É que o artista não sabe fazer seu próprio investimento Ele gasta tudo mesmo Tendo, sabe... Tendo ele não quer nem saber É só o vídeo hoje, né? É Então tem que ter uma pessoa assim Jair... Esse foi Jair Rodrigues Você veio aqui Você pulou Cantou Dançou E cantou em japonês Eu não tenho mais pra onde ir depois disso Só te agradecer Muito obrigado pela presença Ó, voltamos já já Essa música... Essa música mexe comigo Nossa Tá? Mexe fundo, né? Sem mais delongas Porque as piadinhas de humor Hoje consumiu todo o programa, Marcelo Verdade É, então vamos logo para o Marcelo Mense de Responde Ah, meu Deus O sapato é a música Clima Vamos lá Vamos lá Arroba Debrigadeirão Vontade de te comer Mestre, você acredita em beleza interior? Sim, eu acredito Tanto acredito que semana passada Eu saí com uma mulher Que tinha um parzinho de rim Dá vontade de dar uma... Eu tentei vender Eu tentei vender O cliente me ofereceu 5 mil dólares Você acredita nisso? Tão gostosinho Quero rir da menina, gente É uma maravilha Vamos lá Rebeca Laís Arroba Fatejuninho Mestre Mestre Sempre apareço nas festas Sem convite E sou bem recebida por todo mundo O que isso quer dizer? Geralmente isso quer dizer Que quando você sai de um bolo Fazendo top less É o maior sucesso Né, Rebeca? É, essa que é a verdade O pessoal gosta É verdade Pedro Gabriel Nunes Arroba NN Underline Gabriel Marcelo Sou muito mais engraçado Que o Danilo Olha aí O que eu faço Pra entrar no CQC Olha Pra entrar no CQC Eu não sei o que você tem que fazer Pra sair Faz uma piada sobre o bebê Danilo é isso É isso Esse foi o Marcelo Menso De Responde de hoje E eu vou deixar Pros garotinhos Darem a hashtag Pra quem quiser fazer pergunta A hashtag é M&M Responde Ou você pode ligar direto Pro Marcelo Menso Seu telefone dele Faltam os três últimos dígitos O Marcelo deu meu número Ontem no Twitter E se continuar a palhaçada Quinta-feira tem os últimos três Toma! Toma! É, Marcelo Vai brincar com o psicopata? É, sim Esse é o problema Agora, Murilo Couto Oi O que você fez dessa vez Aí pro programa? Pra justificar o seu salário Murilo Couto não É Túlio Retórico Ah, bom Túlio, você tá com o Túlio de novo aí? São meus heterônimos, né? Eu sou o Fernando Pessoa Aqui da galera Ah, que chique É isso que eu sou É Túlio Retórico É Túlio Retórico Túlio Retórico Só relembrando Já teve o Túlio Bipolar Bipolar Túlio Milionário Túlio Bipoy Túlio Diretor Túlio Diretor E agora Túlio Retórico Exatamente Porque eu sou criativo Aham Mas é Túlio Retórico É o repórter que vai E ele faz a pergunta E ele mesmo responde Ele faz a pergunta E ele mesmo responde E o cara fica no vácuo Essa é... Por que você não chamou de Túlio Faustão logo? Ah, podia ser Porque na cabeça Tava pequena no dia Tá legal A camisa era discreta Era bonita Vamos ver então Túlio Retórico No Agora é Tarde Boa noite Meu nome é qual? Meu nome é Túlio Retórico E eu estou aonde? Na final do Campeonato Brasileiro De montaria em touro Para quê? Para ver touro? Também E para ver vacas? Claro Elas estão dançando ali embaixo E o que mais? Para falar com quem? Com as famosas celebridades Sim Boa noite Até mais Daqui a pouco Estou aqui com ela Qual o nome dela? Claro que a gente sabe Mirela Santos Não é isso, Mirela? É isso Ela que namorou com o Latino Ela namorou com o Ceará Ela tem mau gosto? Provavelmente tem Não é verdade? Ela nasceu onde? No Rio ou em Florianópolis? Você sabe? Não Nasci em Florianópolis Florianópolis tem belas mulheres? Com certeza tem No Rio também? Na capital Porque ali nas Dondezas Tem gente muito feia E sem dente Não é verdade? Com certeza tem gente sem dente Não, tem muita carioca bonita, gente O povo do Rio é muito bonito também Pessoal, fica aí no Agora é Tarde Ela sabe que programa eu faço Ah, tá escrito Grande Maurício Aqui, ele tá aqui Ele vai se curtir hoje o evento? Parece que vai Será que ele gosta de boi Ou ele gosta mais de vôlei? A gente não sabe A gente vai descobrir hoje Eu acho que vamos Descobrir um pouco mais Sobre o vôlei no Brasil Quais são os caminhos do vôlei? Caminhos do vôlei? Bom, pro sucesso com certeza Foi a estrutura Foi a parceria E os jogadores O talento Acho que isso que fez a grande diferença O conjunto também Muito obrigado É um namorado que tem peitinhos Ele não tem peitinhos Droga nenhuma A gente sabe que ele tem Porque a gente vê na novela Vê na novela Tem os mamilos grandes E com um pouco de cabelo Igual um kiwi? Provavelmente tem Eu já ouvi falar por aí Que as pessoas falam Que os mamilos deles São assim Giovana Fala um pouco pra gente Sobre os mamilos de Bruno Gagliar Gente, não Ele nunca teve peitinhos Não, não Eu vou trazer um dia ele Tirar a camisa pra você ver Porque não tem peitinhos Temos uma promessa De ver mamilos de Bruno? Temos uma promessa Será que ela vai cumprir? Talvez Vamos pedir no Twitter Pra ela falar Mamilos de Bruno no hashtag Como é ser uma atriz tão bonita? Será que isso atrapalha? Ou será que isso ajuda? Certamente os duas coisas Por quê? Pode ser que ajude na hora de abrir portas Mas atrapalha na hora de A ditadura da beleza impera? Quem sabe? A gente vai descobrir conversando com você? Com certeza vai Ela que é uma bela mulher E ela realmente é muito gostosa Eu estou um pouco ereto? Com certeza estou E ela está rindo de mim Ellen Rocha Me diz uma coisa O que é melhor na vida da atriz? Ser linda ou ser horrível? O que é melhor? Essa é uma atriz bonita Fazendo um papel de horrível Que aí o povo acha que você tem talento Entendeu? E você tem talento, Ellen Rocha? Com certeza tem E ela está encostando os peitos em mim? Eu estou muito feliz agora É, é isso que eu estou Não, fica Não, Ellen Eu ia ter ficado quieto Eu ia continuar Agora é tarde Gostei, viu? Marcelo A Ellen Rocha sabe o nome do meu programa É verdade Ela não sabe o nome dele Mas ela sabe o nome do programa É legal Você fica cara a cara com a Ellen Rocha Uma das mulheres mais desejadas De todo o Brasil E é isso que você faz Será que eu perdi a chance? Será que eu tinha? Você tinha que conversar com ela e tal Mas se ela gostava de conversar Ela não tinha casado com o cigano Igor, né? Não é isso que ela gosta Certo Falando em cultura O Léo Lins Eu não vi a matéria Só para esclarecer Por que eu não estou perguntando de idiota O que você fez? É que eu não vi mesmo Eles fazem, trazem e passam no programa Eu vejo na hora com vocês O que você fez? Eu fui na FUVEST Na FUVEST Estava em Portugal ainda Fui na FUVEST domingo Tá, você foi fazer o que lá? Acho que escolha a alternativa certa Letra A Você acha que eu fui incentivar os alunos E desejar uma boa prova Letra B Levar caneta e lápis para quem esqueceu Ou letra C Vender gabarito falso para tirar grana dos trouxas Eu vou na letra D Fazer bullying com os estudantes Acertou Acertei? Está estudando Léo Lins então Alguém foi preso dessa vez? Não Léo Lins na FUVEST São 11 horas da manhã E eu estou em frente Um dos locais de prova da FUVEST O maior vestibular do país São 146.892 inscritos Para 10.852 vagas Ou seja Teremos 136.040 vagabundos No próximo ano Você recomenda o pessoal Que está no segundo ano No primeiro ano Fazer essa prova de treino? Recomendo É bom para você ver O que te espera Senão eu ia vir aqui E não ia saber nada É tipo o cara quando é virgem E vai na zona É tipo um treineiro Isso Está fazendo treino para quê? Para ver como é que é o clima Mas para qual curso? Para ver o clima O clima é nublado Que momento da sua vida Deu essa virada Que você sentiu atração Pela psicologia? Acho que Quando eu comecei A ir na psicóloga Então você está entrando Na psicologia Para na verdade Economizar e não precisar Mais ir na psicóloga É... não Você está se preparando Muito para fazer administração? Ano que vem Eu vou começar melhor Mas ainda E a sua meta É entrar na USP? É Você quer vestir um capuz na cabeça Fumar maconha Para testar contra a polícia? Mais ou menos Nunca é tarde Para escolher uma profissão Você veio fazer vestibular Para quê? Eu vim só acompanhar Meu filho Você não veio fazer a prova Seu filho está onde? Está aqui na fila Vem aqui Você não fica preocupado Do seu filho entrar na USP E você ter que pagar fiança Daqui a alguns meses Para ele ter que sair da cadeia? Não, isso não Isso eu fico Tenho confiança nele Faltam seis minutos São meio de 54 Seis minutos Fechar o portão Você vai fazer prova Aqui, certo? Aqui Você não vai entrar agora Você vai entrar Quando estiver faltando Não seis minutos Seis segundos Está certo Pode deixar São uma e dois agora Os portões já foram fechados Mas será que todos os candidatos já chegaram? Você está chegando agora Estou chegando agora Mas já são uma e nove, velho Não sei, mas eu vou Corre aí, corre Tenta chamar o rapaz aí, velho Você também chegou atrasada Cheguei Você veio andando Vi Com ele Um atrasou o outro Espera aí Espera aí Para tudo Ela te atrasou É, porque eu vi o coelho Na frente Ela ficou Eu parava Espera ela Já que você tem um ano livre Agora eu tenho aqui os classificados Para você procurar Isso Você vai procurar Aí dentro tem outras profissões Para você ir arrumando Eu tenho um presente também Para você não perder mais a prova Está aqui um despertador Obrigado Você agora Vai sozinho Liga o despertador E não espera ela Pode deixar Você nunca estudou melhor Você não sabe o que é isso Não, estudei não Para a primeira vez Você foi para o vestibular Não, sou formado em educação física Tenho o terceiro grão Ah, então você estudou Mas nunca trabalhou Então Não, estudei e trabalhei De aula de capoeira até Ah, é Ah, educação física É trabalhar agora Claro Ah, legal Apresentador de leite show É trabalhar Não só é trabalhar Como também é demitir gente engraçadinha Ah, tá certo Não é verdade? Para tirar gente engraçada Então você continua aí mesmo Vamos para o comercial Voltamos já já Com Agora é Tarde Voltamos E eu não sei se tem um programa Que vai parar no site Mais rápido do que o nosso Porque acabou o programa Ele praticamente Já entra no site Entra aí Tá escrito aqui embaixo Siga-nos no Twitter E agora É uma honra Tendo Agora é Tarde Esse cantor O cantor A majestade O Sabiá Marcelo Nossa Mas com certeza Para nós é um grande orgulho Estar com ele aqui Jair Rodrigues E o Trajo a Rigor Que beleza Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte E a morte o destino tudo A morte o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo para consertar Música Música Se encontrando com alguém Deixa que diga o que pensa que vale Deixa isso pra lá, vem pra cá Quem tem? Não tô fazendo nada Nem você tá bem Mas não vai ter o que você jogando Vai, vai subir Balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinhas pra lá Beijinhos e beijinhos Vem cá Vem balançar Amor eu balancei o meu bem Só vai no meu balanço quem tem Daí o baratá Vai Deixa que diga o que pensa que vale Deixa isso pra lá, vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Você também Vai, vai bater no papo Deixa que diga o que pensa que vale Deixa isso pra lá, vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Eu sou também Vai, vai bater no papo assim Gostando bom Deixa que diga o que pensa que vale Deixa isso pra lá, vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Você também Música Música